A gente volta... A gente tá indo agora pra Santiago de Compostela Bom dia caros amigos Bom dia amigos Um oferecimento... Sadia Perdigão Que propaganda mais poder Propaganda nada Propaganda nada Te deram alguma coisa pra você fazer essa propaganda horrível É um fiambre português em Portugal O presunto se chama fiambre Então aqui a gente mete o fiambre dentro do coração Soca ele assim ó Caros amigos telespectadores Vamos aqui mais uma vez com mais uma viagem com a Luciana Que mete presunto dentro do... Fiambre Dentro da brioche ali Do croissant E a gente toma com a Batanadozinho Que é o café americano Delicioso que tem aqui em Portugal Delicioso É... A gente vai pagar a promessa lá Bora para a promessa Vamos fazer o caminho com Santiago Aham Ver se as coisas mudam Ver se as coisas melhoram Nas nossas vidas Aham Mas vamos fazer aquele curtinho né Tipo... Só subir a escada Só subir... É só subir a escada da igreja? Vai fazer mais do que isso não? Só subir a escada Tá certo Tá ótimo assim Tá... 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 Vamos falar a real A gente não tá tão cheio assim de pecados né? Ah eu só preciso... Pra precisar fazer 800km Eu só preciso subir um da grau Oxe Menina pura Caramba Você já precisa subir a escada inteira Eu tenho que fazer os 800km A escada de joelho ainda Eu tenho que começar lá do começo da França Lá pra fazer... Pra pagar tudo Da França tem que ir do Brasil Lá de Goiânia Bem ajoelhado no navio Tem que tirar a música Porque se não tem problema de copyright Estamos nos aproximando da cidade de Chaves Ih, tá toda coberta por nevoeiro Vixe, dá pra ver Tá aqui ó E o dia aqui tá lindo Olha os céus Ih, ela vai tá toda coberta lá Chaves é muito bonitinha É uma cidade que eu gosto Chaves é o quê? Onde tem o Marco Zero que você falou? Acho que é A2 A2 né Que sai lá do faro Lá de baixo lá E acaba aqui Tem um monte de lojinha de souvenirs que eles vendem né Tipo Marco... Acho que eles chamam de Marco Zero ali da A2 né Que é a cidade mais... Mais longa de Portugal Faro Chaves Chaves, Chaves É bonitinha, eu gostei É pequenininha Mas é... É bem... Bem bonitinho Aí passa pela fronteira aquela pequena da... Que... né... Que divide Portugal e Espanha É... Porque senão tem aquela da rodovia Que é o classicão Que não tem nada Não tem nada Lá em cima lá tem um... Tipo um castelo Um forte assim, um castelo É... Com uns canhões né Que ele fica em cima do morro E... Acho que era pra se proteger né Dos ataques da... Que vinha da... Aí tem uns canhões assim Apontados assim pra fora Assim, é bem legal Ué? Pra se proteger de quê? Das tropas? Os ataques é que tinha antigamente né Canhão... Canhão mesmo né Tipo... Aqui agora a gente tá descendo né É Lá a gente tava nem... Subiu bastante Aí se vê ali os portugueses de antigamente ali Fire... E a cabalaria espanhola vindo... Vamos, 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 vamos atacar Chaves E os portugueses de cima Fire... Pum... Imagina essas guerras de antigamente Em cima de cavalo e espada e... Devia ser massa hein Devia ser massa É... Meu graduate style Assim... Um semáforo aqui Bem na pontezinha Não... Tipo... Ah, tá verde, tá verde Qual que é a utilidade de um semáforo desse? Deve ter Nenhuma né Não, porque é... Deve ser... Falei, a ponte é larga, não é estreita né Tipo assim, um semáforo aleatório no meio do nada Tem outro ali embaixo ali também Que tiver quase chegando Num retão Tipo... Não tem nada Não tem casa, não tem nada Tem um semáforo bem ali Gente, a cidade parece que não tem ninguém né Parece uma cidade fantasma Não tem ninguém na rua É, essas aldeias né Como se chama É, tudo... Não tem ninguém na rua, gente Mas você não viu rapaz O... 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 Geralmente a população da cidade é 5 mil Mas... Atualmente deve ter 2.500 pessoas 2.500 Olha, eu vi duas pessoas ali só Que estavam tomando um café Turista Devia ser turista mesmo Não tô vendo ninguém Como é isso? É uma cidade fantasma Meu pai eterno O... O nevoeiro ali também É mais aposentados né Que moram aqui né Não sei Não é possível Como assim que não tem ninguém na rua? Não tem ninguém na janela? Mas aí tem aqui pra fazer o que? O que você vai ficar aqui na rua fazendo? Não tem ninguém na janela vendo a vida do outro De fazer papap Ah, é... Ah... Meu Deus, não tem nenhum visite qualquer É porque o porra não faz nada O nevoeiro Mistério da minha noite Tem ninguém falando da vida do outro? Não tem ninguém rapaz Ah não, é pegar nevoeiro que é da porra Você perdeu uma vista da porra hein É Perdeu, né? Perdeu, né? Perdeu 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 Violenta Nossa São Lourenço São Lourenço Vai devagar indo Não pra ver nada na estrada, né? Não, senhor É aqui, ó, quer ver? É aí mesmo Mirante Sampaio O que que é? É aqui Bom, seria aqui, né? O que? O Marco Zero? Não, o Mirante O Mirante? É, aí a cidade tá toda embaixo aí Nossa E é bonita aí, tem umas montanhas de lá assim Não Não dá pra ver nada Não E é legal aqui, hein? Olha o solzinho Olha no meio da... Entre as... É, eu sinto muito Queria te mostrar um lugar bonitinho, mas... Você vai fazer um tour legal aqui por Chaves, por você Mas... Infelizmente... Não foi possível Infelizmente, o... né? Situação meteorológica... Não... Olha como fica bonito o nevoeiro no solo em cima Favoreceu Olha o bico do morrer do lado dele O bico da montanha O morro do pau da bandeira Tá nascendo o morro do pau da bandeira O morro do pau da bandeira Tem uma placa ali atrás ali, eu não sei se eu li direito Tava escrito pau torto Pau torto? É Nossa Me lembrei da montanha Me lembrei da montanha do tio O que nasce tonto? O que nasce tonto? O que nasce tonto? O que eu sei direito da menina? O que? Quebra? É que eu não quero abrir isso Aham Nossa, meu coração aqui Não tem nada Vocês sabem que eu estou com o farol desligado? Tem que deixar ligado Tem que deixar ligado, né? Eu não sei se Portugal tem a lei do farol aceso durante o dia Mas quando tem nevoeiro tem que botar Não, se nevoeiro sim Mas eu não sei se aqui é obrigatório Eu acho que não, não é obrigatório não durante o dia Na Inglaterra não é não Na Inglaterra também é só no Brasil Não, no Brasil não, no Itália é No Itália também? Hum Eu acho que na França também é Hum Eu acho Não tenho certeza mas Pô, que foto Que isso aqui é muito bonito Aqui vai chegar na devisa Devisa Portugal Espanha? Portugal Espanha A primeira placa é aqui Troca Hã? O que? Um negócio Ah sim 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 A primeira placa é Espanha Um quilômetro Não, tem outra ali que é mais bonitinha Essa aqui tá muito zoada Pera que a gente para na outra não Aí a outra tem as duas Tem a Portugal e Aí ó, Santos Imóveis Conta pra ninguém, não é? Meu hidden business Meu hidden business Tinha um móveis Ricardo no Brasil Não tinha? Não tinha? Tem ainda né? Sim Nove carros Dava pra ter pego por ali Não tava aqueles caminhos por ali Já passavam lá de lá Só que a gente passa pela Pela fronteira Aquela pequenininha Que é essa daí ó É a fronteirinha Aí tem uma placa grande Escrita Galicia É? Galicia Bem-vindos 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 Em Galicia Essa aqui é a fronteira antiga Ah, essa aqui ó É, deixa eu parar ali Debar a placa Aqui deveria ter os policiais portugueses aqui A doana, tudo Deixa eu parar ali Olha a placa ali né Mas a gente pode parar não Aonde? Pode Vou tirar foto né É só pra fazer dois selfies Oh God Meu pai Não, é perigoso amor ali ó A gente vai soltar do carro? Aí na sua frente aí a placa aí ó Ah, essa aqui? Ah, essa aqui é a outra lá Tem as duas Você não quer entrar aqui não né filho? Pera Porra Caralho Dá até o lágrima também Cai de buraco ali agora Por que você não entrou por cima tia? Vai derrubar a placa Vai derrubar a placa Olha que caramba Eita Eita cuidado com a placa né filho Por que que não entrou por cima lá meu Deus do céu? Porque eu não queria que você tirasse a foto Sanz É só pra que me incomodar? Boa Boys being boys Ah, ele quis fazer o retorno só né Pronto Estamos oficialmente Estamos oficialmente Galicia 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 O cê deles é meio assoprado Não é não Loteria é apostas Sabe que esse pessoal aqui se sente mais o que? Mais espanhol ou mais... Ou mais... Português Geralmente o pessoal de fronteira sempre tem uma preferência Igual o pessoal da fronteira da Itália com a Áustria Eles se sentem mais austríacos do que italianos Eles não querem ser italianos não Vamos ver quanto que falta aqui agora até chegar lá Um... Instalt 135 km Uma hora não? Duas horas ainda? Willen? É... A gente só fez uma hora e dez minutos de viagem Fizemos cinquenta quilômetros só Agora vamos para as estradas espanholas A fronteira da Itália com a Áustria A Áustria não quer ser italiano não Todo mundo quer ser austríaco E a fronteira da Itália com a França Eles quer ser italiano Não quer ser francês Não, não quer ser francês Eles não gostam de francês? É cada um com orgulho de ser esse mesmo Olha a capelinha que dava para tirar aquela foto lá É... Nada mesmo Não tem ninguém ali Vamos lá Direção? Santiago de Comostão Comer? Vamos comer O que que vamos comer lá? Vamos comer tapas Tapas? Tapas Paella? Qual que é o prato típico aqui da Galicia? Paella do Sul Aqui a gente vai comer o... Chuletón Chuletón É aquele boi Que é o bife, né? Que é o que? O filé? É o boi velho que tem aquela gordura dourada A gente pode ver eu comer pra comer chuletón 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 Galego Comer o polvo lá na Galega Esse eu comi Púrpo lá na Galega Você não gosta de polvo? É, mas eu comi E não gostei muito não 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 tem o... Paladar refinado, apurado Refinado, tá certo Ignorante Eu só quero comer carne Culinariamente ignorante Eu só quero comer carne Se não tem carne Posso comer carne Comer carne Comer carne Com arroz Tem coisa melhor que carne e arroz? Carne e arroz Tiramisu Limangelo Ah, talheres Talheres Talheres, tá vendo? Ah, assustou sim Nem fala mais de piqui Nem fala mais de... Farofinha Já... Já... Se foi Se perdeu Se perdeu no mundo No mundo Já está só Se perdeu as origens, né? É, só o arroz Que ainda entra aí Arroz E do resto? Quinto É Todo lugar tem que usar arroz Limangelo E tiramisu Ah, mas é bom limangelo Diz a verdade Diz a verdade Você gostou ou não gostou? Eu gosto do limangelo Gostei É É fácil tomar uma garrafa toda Tomou uma garrafa toda de limangelo? Não É gostoso tomar Eu gosto Mas assim Não é tipo assim... Limangelo é vida Eu prefiro o vinho do Porto Pra juntar abelha? Oi? Não, o vinho do Porto é muito melhor Muito mais gostoso Muito doce É o... Eu não gosto não O limangelo é doce pra caralho Aquele que tomamos ontem eu gostei De braga ali Do Douro ali Como é que é? Mas aquilo... Oh meu pai Vinho do Porto é o vinho fortificado Vinho do Porto Não é o vinho tinto É o vinho fortificado É o vinho que tem mais de 30% Que ele tem aguardente do vinho tinto O que a gente tomou ontem foi um vinho tinto Que blasfêmio que eu dei agora, hein? Meu Deus A gente tomou ontem não foi um vinho do Porto A gente tomou um vinho tinto de Portugal E o vinho do Porto o que que é? Não é tinto não? Não, o vinho do Porto é um vinho tinto com aguardente Que é um vinho fortificado Que é com mais de 30% É tinto ou não é tinto? É tinto fortificado, criança É tinto ou não é tinto? A gente falar com pessoas assim que não entendem as coisas É complicado Olha no Google Olha no Google Vou encerrar esse aqui Não, tenho paciência O Google tem É melhor encerrar É melhor encerrar É melhor encerrar O Google tem paciência, entendeu? O que a gente tomou ontem foi um vinho do Porto Aquele foi Ontem não foi vinho do Porto Ontem foi vinho tinto E o vinho do Porto é? Tinto fortificado É, mas o que você tomou ontem não foi vinho do Porto Desfortificado então É vinho que está no Porto, mas não é vinho do Porto Não, aquela é do Douro E o Douro fica onde? Não sei No Porto Eu não sou daqui não Eu não sou daqui não Eu não sei da onde é o Douro não Estou conhecendo Portugal agora Nossa, está ali na paisagem Vamos falar de política? Não, nem invento Nem invento Nem invento falar de política Vamos lá Vamos encerrar aqui mesmo Você vai voar nesse carro Não sei o que vocês voam Você vai voar nesse carro Não sei o que vocês voam fare